Eu saí, eu tinha viajado com os anos 90 e foi incrível demais Tudo era diferente, cheio de cor e pãozinho, as fotos dos meus pais As festas eram bem mais legais e a noite Ninguém ficava em casa geral e outra rua brinca Tem que banderar aqui, mas o alerta cura, teu mãe lhe dá pra entrar Porque deu a hora de jantar, televisão de tubo, sou permitendo Geraldo tava cartinha de amor, nada de celular Pra ver se eu não tinha teu lugar E as pernas locadoras